Já estás. Isto é que dá a volta. Não, assim não. Assim não há volta a nenhum. Não dá? Quando é que dá a volta? Aqui em cima. Vais-me tu soltar? Sim. Não vale nada. Pode. Ai, estou-te a ver. Olha, não filmes assim. Filma deitado. Filma deitado. Pode-me aqui em cima. Estica aí, fica forte. O vermelho está a filmar. Mais voltas. Assim é que é curtido. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.